Depois de finalmente fazer o vídeo dos campeões da Natura, eu me dei conta de que até hoje eu não fiz um vídeo com esse tema falando dos melhores perfumes da Eudora, cujas linhas eu já fiz vídeo especial aqui no canal. Então, o vídeo de hoje é isso, nós vamos escolher os melhores perfumes de cada linha da Eudora. Quer saber quais são? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Eudora. Se você tivesse que escolher um perfume de cada linha da Eudora, quais seriam os campeões? Não é uma tarefa muito simples de se escolher, mas a gente está aqui para isso, né? Mas, antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer aquele jabá esperto da minha loja lá no Shopee, onde eu coloco à venda muitos dos perfumes que eu avalio aqui no canal e não vou ter mais tempo de usar. Inclusive, alguns dos perfumes que vão aparecer aqui, muito provavelmente vão para lá muito em breve. O link da loja está aí na descrição do vídeo. E lembra que sempre que você compra na nossa loja, você está me ajudando a trazer mais recursos para trazer conteúdo novo para o canal. Bom, feito o jabá, vamos para o que interessa, que é escolher os melhores perfumes de cada linha da Eudora. Bom, antes de começar, é bom explicar os critérios dessa seleção. Para ser considerado uma linha de perfumes, por aqui, tem que ter pelo menos três. Então a marca Volpe não entra na brincadeira. Mas eu preciso deixar uma menção honrosa ao novo Volpe Master, que foi o melhor lançamento da Eudora em 2021. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, dá uma olhada no vídeo que eu fiz a resenha, que foi lançado até em pouquinho tempo e vai aparecer no card lá no final desse vídeo. Outra linha que vai ficar só na menção honrosa é a saudosa linha Trip, que inexplicavelmente foi descontinuada para dar lugar à linha Rumo, cujos perfumes são bem menos interessantes. Coisa que todos os perfumes da linha Trip eram em algum nível. Tem vídeo especial falando dos três, se você quiser saber sobre eles em mais detalhes. Mas sem dúvidas, o melhor deles era o Trip Itacaré. Uma simples e eficiente combinação de pimenta preta e bergamota, que remete àquela sensação de praia, apesar de não ter nuances marítimas e salgadas. Ele é meio que um primo mais simples do Quasarsurf. É um perfume muito agradável, uma pena que ele tenha ficado no passado. Outra linha que você não encontra com muita facilidade, parece que tá pra acabar, mas não acaba, você ainda vai encontrar um rescalda à venda, é a linha On Man. Essa é uma linha que tem uns frascos bem bonitinhos, mas com uns perfumes meio ordinários. Tanto que eu acabei desapegando da maioria deles. Eu fiquei só um homem no original por achar ele bem agradável, apesar de ser um aromático meio genérico. Então, numa promoção, vale a pena você dar uma chance a ele. Falando em dar chances, eu vou falar de duas linhas que eu não dei muita chance. Eu acabei vendendo todos os perfumes depois que eu fiz os vídeos especiais, porque eu não tenho tempo de usar e eles não vão ter chance comigo, então já foram pro desapego. Primeiro é a linha H, que é a linha de entrada da Eudora e tem três perfumes também. Eles apresentam um bom custo-benefício, principalmente o H Aqua, que é o melhor deles. Mas é o melhor de longe, um aquático muito agradável e muito potente, chegando inclusive a ser comparado com um caiaque aéreo. Bom, eu não concordo com essa comparação. Pra mim, ele é muito mais próximo do Arbo Liberte, numa versão mais espartana. Mais simples, mais barato e com ótima performance. Um perfume que vale a pena conhecer. Outro perfume que se destaca fácil entre os seus pares é o Carbon Turbo. Como eu também não tenho mais ele aqui, a escolha dele é baseada no que eu falei lá atrás no especial da linha, porque de memória eu nem lembro muito bem dele. Mas o fato é que é uma disputa até fácil, porque os outros três perfumes da linha Carbon são bem genéricos e bem sem graça. Se você quiser saber um pouco mais, assiste lá o especial que eu fiz há um tempão atrás também. Mais uma escolha relativamente fácil é na linha Impression. Não porque os perfumes da linha Impression são ruins. Pelo contrário, todos são bons, mas o Impression Black é um ponto fora da curva. Um dos melhores perfumes da perfumaria nacional em contexto. Ele tem uma elegante combinação de couro com noz moscada que traz um aspecto meio efervescente que lembra a Coca-Cola. Ele é simplesmente maravilhoso. É um perfume que fixa horrores, deixa um rastro muito perceptível e arranca elogios. Enfim, uma excelente opção para se usar em ocasiões noturnas que exijam um traje mais elegante. Ou não, ele é bem-vindo independente do tipo de traje que você vai usar, se você for usar ele à noite. Bom, se a competição já era acirrada na linha Impression ou na linha Club Six, escolher um só é praticamente um crime, porque todos os perfumes são excelentes. Tirando o Club Six Cassino, que é mais sem graça. Todos os outros quatro são excelentes. Na verdade, são três, porque o Club Six Cassino, infelizmente, foi descontinuado para dar lugar ao Voyage. Que não foi um perfume que me encantou, mas é um perfume que é sucesso de crítica e de público. E além dele, tem o Club Six VIP, que tem uma nota de couro acamuçada deliciosa para se usar no inverno. É um perfume que eu adoro. Mas nem ele é capaz de superar o Pure Malt brasileiro. O Club Six tradicional é um perfume com um dos melhores custo-benefício da perfumaria nacional. E tem uma qualidade que é difícil de acreditar, considerando o quanto ele custa. E sim, é aquele perfume que deixa a mulherada maluca. E esse aqui eu posso dizer de caso vivido. Além de encantador, ele é um perfume potente, que fixa mais de oito horas na pele e deixa um belo rastro. Enfim, não é novidade para ninguém que o Club Six é peça obrigatória no armário de qualquer perfumófilo que se preze. E para finalizar essa lista, nós temos a linha Rumo, que confesso que foi a mais difícil de escolher. Porque é tudo bem, Marro Man. O Rumo Explorer, que eu acabei de avaliar, não me agradou porque tem o famoso cardamomo da Eudora, que não me desce. Tem o Rumo Desafio, que foi o penúltimo lançado, que nada mais é que um Blu de Chanel da crise, de baixo custo. Não é ruim, mas eu confesso que eu nunca mais tive interesse em usar ele. O Rumo Aventura é um especiado bem estranho, bem amargo. Fui experimentar ele de novo e parece até que ele está meio oxidado por conta desse amargor que ele traz. Apesar do meu perfume estar dentro da validade e ter sido muito bem conservado. Então, sobrou mesmo, foi para o Rumo Liberdade, que nada mais é do que uma versão simplificada do novo Quasar. Sim, sabe o azulão modernizado do Boticário? Esse aqui é o Quasar da Eudora. Quasar humildão. Simples, mas agradável, versátil e com boa performance para aquilo que ele cobra. Então, na falta de melhores talentos, é ele que vai para o pódio dessa linha tão pouco inspirada. Mas calma aí que eu não posso encerrar essa lista sem citar outros bons perfumes da Eudora, que infelizmente nunca ganharam flunkers, como o Eudora Sport, que é um cítrico maravilhoso, ou o sensualíssimo S-Man. Infelizmente, esses dois perfumes já foram descontinuados faz um bom tempo e são bem difíceis de achar. Mas se você encontrar os dois num preço legal, não pense duas vezes, que eles são ótimos dentro da proposta deles. Enfim, são esses os melhores perfumes de cada linha da Eudora que você pode comprar até 2021. Ou não, né? Bom, a gente não teve muitos grandes lançamentos da marca desde que eu fiz o último Top 5 da linha. Eu nem sei se vale a pena fazer um vídeo atualizado aumentando esse pódio em dois lugares. Diz aí o que você acha. Vale fazer um Top 7 melhores perfumes da Eudora? Fico no aguardo da sua opinião aí embaixo nos comentários. E também do seu like, se você gosta desse tipo de vídeo, para eu poder trazer esse formato para outras marcas que eu ainda não falei. Enquanto as novidades não chegam, você pode saber dos campeões do Boticário, cujo vídeo vai aparecer bem aqui. Por hora, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri